Chegamos aqui pra fazer o primeiro ensaio da cena de luta. E aqui ó, quebrar tudo. Hoje é o dia, hoje é o dia. Vamos botar tudo pra quebrar. Vamos botar pra quebrar, viemos aqui na Brazilian Top Team. Aí, Fitness Fight Center. E aí, vamos fazer uma luta de 4 rounds. Lutinha de 4 rounds, as duas primeiras. Primeiro vamos aquecer. Aí, vamos lá. Saltitando. Vamos lá, perna de base de destra. Jabeando a frente, jabeando a frente. Quando for a frente, deixa o jabe. Deixa o jabe na frente, vamos embora. Isso. Já estou derretendo aqui. A gente está uns 20 minutos fazendo aquecimento. Já estamos suados pra caramba. Nem começou ainda. Suado. Vem cachoeira. Aqui. Aí o Messi quis amolecer a nossa mão aí. Cansou a gente. Eu não tenho que fazer força na manopla, entendeu? Esse é truque, velho. Estou bolando aqui como é que vai ser a entrada do Wanderson no octógono. Aquela entrada bem fanfarrona. Pensei nisso aqui, olha. Como é que o Rômulo entra? Eu estou pensando em fazer uma parada mais fanfarrona assim, porque o Wanderson... É fanfarrão? O Chico entrou latinhando. Entrar sim, olha. Agora estamos estudando as mesmas rubricas das cenas. Até vibrando. Agora terei sérios problemas de dicção por causa do meu protetor estilizado, olha. Luda narra aqui. Estou até vibrando. O Juiz já com o Wanderson em Roma no centro do ringue. Vamos lá do nosso passo. Vamos lá na direção da arquibancada. Tudo devidamente sublinhado, estudado, arquitetado e marcado. Agora vamos começar a brincadeira aqui, olha. Veio a câmera aqui em cima. Vai, vai, vai! Eu quero queira! Vai, vai! Vai, vai! Mariana! Ae, Mariana! Muito bom! Irado, hein? Nosso primeiro dia de treino aqui na coreografia! Treino! Salve! Tem muita água pra rolar ainda. Agora o negócio é fazer o dever de casa, decorar a sequência toda. Estudar, ensaiar. Quebrou o pau na televisão. Vai começar mais um dia de treinamento. Olha aqui, tudo que é equipamento. Minha máscara de hockey. E aí, Chico? Vamos começar a brincadeira aí? O que vai ter hoje aí? Uma hi-tai boxe e um ground pounderzinho meio por cima. Porra, legal. Porra, bacana, né? Dedão pra cima, vai vir com a outra mão. Segurou, calcanhar por cima das costas. Calcanhar? Porra, o cara tá flexível mesmo, hein? Fala. Fala. R Nanjado, não vai vir com a bolsa! Não! Não vai vir com as restas. Vamos voltar. Vamos voltar, nós vamos voltar. Vamos arranjar, vamos lá e o chão. Hoje em dia... Jovem e o chão do braço. Essa é a nova prática, né? É ir com o craque de braço. Muita pra ir com o braço. É ir com o braço. Esquece o braço, né? Boa! 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 Bora! Já me finalizou duas vezes aqui Tomei um triângulo e uma catagatame Tomei um catagatame primeiro e depois um triângulo Meu pescoço já está todo duro aqui Porrada! 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 Acho que é isso né Fora do ring é estrondação Muita mulher pelada mas lá dentro Copade é uma chuva de porrada Você joga a toalha Você grita para não adianta Rapaz eu vou quebrar a tua cara No esquadrão brasileiro Só tem lutador sinistro É só golpe terrorista É a arte do jiu-jitsu Saber mudar porrada e botar pra dormir Na marra gringalhada Vocês vão ter que engolir No ring é uma ala Somos saburais do mundo Chegamos fechando o tempo E vão quebrando tudo Treinamento é pra ficar com a caroça de cimento Eu só lamento se você não se preparar Você vem que nem um frango Que nem um cavalo magro Tá tremendo Tá com medo de apanhar Aleluia Fala aí da preparação que vai rolar aqui na novela. Preparação física, o bicho vai pegar, tudo funcional, muito específico, direto bota pra baixo, bloqueio. E o Dudanag, depois da novela, vai estrear no Muay Thai, armadão, fazer o MMA dos famosos no costão. Fala aí, doiteio, cara. Fala aí, doiteio. Olha aí, bicho, pega a palavra aí, bote. É um bom cara aí, bicho! Onde tem que pegar aqui, bicho? Não dá um bom cara aí, bicho! Nossa, caramba, bicho! Nossa! Doite, bicho, bicho! Vão embora! No meio do carnaval Hoje é domingo, dia do desfile da Vila Isabel A outra doida ali se aquecendo Hoje o bicho vai chegar mais tarde e ela tá ali Tempo ruim não Mais tarde ela tá desfilando, eu vou junto lá Mas a minha luta Do Wanderson É quinta-feira Tem que afiar esse box aqui Estamos no hotel, no Copacabana Palace Despegando Preparação do Wanderson A todo vapor, não tem carnaval pra gente não Vamos lá Agora o que? Direto, direto, esquiva, esquiva Cruza, direto, pendula Direto, cruza Ai, desculpa Negócio é vale tudo, é guerra química lá Solta Suor Pro adversário escorregar Daqui eu escorrego mais Agora eu escorrego mais Agora eu escorrego mais Vamos cruza Venha Vamos Já Ué, agora Bola que vinha naquele Já Já Vamos Esse é bom Ver, lá Seu Já Eu De novo Vou Já Já Esquiva, direto, cruza de novo Já Vem Pró Chegamos aqui no Clube Carioca, Gold Fight Gym, Flávio Almendra, Fera Braba, mais uma vez, mais um dia de ensaio aqui, olha lá, a academia aqui já conquistou pouca coisa, a academia tem muita história, olha lá, cinturão, tem quase o mesmo número de cinturão que o Vanderson, espada da Silva, aqui ó, essa aqui é a luvinha que eu uso também que eu roubei na cara dura da Sabrina, ela trouxe da Tailândia, só que aí ela tem um monte de luva da marca dela, não pode usar, peguei pra mim, na verdade, olha aqui a caneleira do Fábio, aumenta aqui ó, essa aqui tá elegante hein, a armadura, deixa eu fazer uma foto normal aqui, a gente resolveu fazer foto de Tom Farrão aí do Rony, olha o tamanho do troféu, esse aí é teu? Caraca aí, campeão do Chotô, esse aqui foi o maior evento de Vale Tudo que teve no Brasil, foi o precursor de todos os eventos de MMA que tiveram, onde surgiu a Chute Box, se meca o voo, vale tudo, pode crer, caraca, era lá em Curitiba, é, era eles contra o mundo, já foi campeão quantas vezes, Max? Como treinador lá, eu tenho quatro triturões, como lutador dois, fui campeão carioca cinco vezes, fui campeão brasileiro três vezes, fui campeão americano, foi campeão pan-americano, foi ele, olha o tamanho do troféu, o troféu maior que ele, ó, aí já fizemos três rounds de manopla aqui, três rounds eu tô, ó, agora é saco, nada, aguenta muito mais, bateu saco livre agora, é, é, umas três roundinhas de saco pra gente acabar o aquecimento, e aí ele vai ensaiar. Pô, isso é só aquecimento, ó, terror e pânico, bora! Agora a brincadeira vai ficar mais específica, ó, o bocal na boca, ó, agora já vão ensaiar a coreografia mesmo, agora é a parte técnica, ó, nessa dança coreográfica, de uma cena de luta, tocam as luvas, só a buzina, a banda se romam, viram pelo ringue, se analisando, sorte a minha que hoje é só uma coreografia mesmo, olha, o Nike do malandro, cara de pitbull, tá com um cordão aí, ó, é verdade, esse cordão dele é um perigo, ó, mostra aí, dá uma balançada, vai na luvinha certinho dentro, é verdade, esse alto nocautear, alto bangelar. E aí E aí E aí E aí E aí Agora já é o último round. Agora já é o último round.